Muito obrigado pela participação. Hoje é sexta-feira, o que está programado para o final de semana em termos de vacina, secretário? Lóvis, notícia boa, né? Goiânia segue vacinando uma população aí, já tem mais de 75% da população já com a primeira dose, mais de 37% da população vacinada também com dose imune com a segunda dose. Então, Goiânia dá o exemplo, né? Vacinou no sábado passado quase 30 mil pessoas num dia e nós seguimos em frente. Hoje temos 30 pontos de vacinação, sendo 21 para a primeira dose, 9 para a segunda dose e amanhã, sábado, também é dia de vacinação. Nós teremos 21 pontos de vacinação, sendo 18 destinados à primeira dose e 3 destinados à segunda dose. Então, na verdade, só lembrando, é 18 pontos destinados à primeira dose e os demais segunda doses, né? Isso, isso. 3 pontos para a segunda dose e 18 pontos para a primeira dose amanhã no sábado. Hoje, nós temos uma notícia boa aqui que o drive lá do Passeio das Águas ainda tem algo próximo de 900 senhas ainda a serem distribuídas. Então, aquela pessoa que ainda não se vacinou por algum motivo ou não conseguiu agendar por conta da restrição do aplicativo, pode se direcionar lá para o Passeio das Águas para se vacinar com segurança e com tranquilidade nesse momento. Amanhã, o drive vai funcionar, secretário? Sim, sim, o drive está funcionando amanhã. Agora, as pessoas ainda podem fazer agendamentos para o final de semana ou já está tudo completo? Para o fim de semana, o agendamento já está esgotado, nós temos ainda a agenda disponível para um pouco para segunda-feira restrito e na terça-feira já uma quantidade um pouquinho maior. O que nós temos percebido é isso. O OEMS cada vez mais tem optado pelo aplicativo, pela segurança, pela praticidade e por todo o conforto que oferece escolher a data e o horário de se vacinar. No drive, nós temos visto que, dependendo do dia, estão sobrando doses. Nós estamos sempre convocando e chamando as pessoas para irem lá vacinar. Agora, secretário, tem previsão de fazer uma outra ação como aquela de domingo à noite aqui em Goiânia? Porque eu tenho escutado muitas pessoas falarem que não tem como, o patrão não libera. Infelizmente, tem patrão que não libera o funcionário para tomar a vacina no dia da semana e alguns horários. Tem alguma previsão de utilizar domingo à noite para tentar chegar até as pessoas que não têm acesso durante a semana? O mais importante para fazer qualquer estratégia de vacinação é justamente a disponibilidade de doses. Então, se você tiver a disponibilidade de doses, o mais importante é fazer a vacina chegar o mais rápido à população. Goiânia, pela sua capacidade vacinal e a quantidade mais limitada de doses que chegam, dificilmente as doses que chegam são, suprem, além de 5, 6 dias. Então, para se fazer uma ação dessa, é preciso que tenha-se uma disponibilidade maior de vacinas para justamente poder ter essa ampliação. No outro evento que nós fizemos, nós vimos que a população não teve muito interesse em se vacinar na madrugada. Então, talvez possa ser uma reavaliação no evento desses, de tendo as doses, se fazer algo mais estendido, mas não entrar madrugada dentro. Secretário, nós tivemos muito problema em relação à segunda dose. O senhor, inclusive, fez vários apelos para a população ir tomar a segunda dose, para que a população fosse vacinar algumas pessoas resistentes. Só que os jovens, eles deram uma grande lição, procurando em massa mesmo para tomar a vacina. Essa ação dos jovens procurando a vacina acabou incentivando aquelas pessoas que tinham resistência à vacina ou então não tomaram a segunda dose. A ação dos jovens ajudou essas pessoas que ainda tinham certo receio em tomar a dose de reforço, a primeira dose? Então, na verdade, o que nós temos observado é que, frente a toda essa convocação, a esse chamamento, nós estamos vendo uma melhor procura, sim, pela segunda dose. Inclusive, com a chegada de um lote maior para a segunda dose, nós podemos antecipar um pouco o dia. Então, aquelas pessoas que estão com o agendamento para até o dia 2, já estão podendo receber a segunda dose. E nós temos visto essa melhor procura, sim. Quanto ao público jovem, nós estamos vendo a preferência pelo aplicativo. O absenteísmo do aplicativo é muito baixo e ele chega de mais de 97% de preenchimento, em comparação com, às vezes, o Drive, que devemos sempre estar convocando e chamando as pessoas para as sobras de senhas. Eu quero agradecer o doutor Duval Pedroso, que é secretário municipal de saúde de Goiânia. Lembrando, o doutor Duval disse que hoje ainda tem 900 senhas lá no chove em Passeio das Águas do Drive. Amanhã também vai ter vacina lá e você pode ir buscando, agendando para os próximos dias através do aplicativo. Secretário, boa tarde, bom trabalho, bom final de semana para o senhor.